E aí galera do YouTube, eu sou o João, sempre bem-vindo ao canal Flamengo Cuiabá no Maracanã no Campeonato Brasileiro 2023 O Flamengo é importante ganhar esse jogo para garantir logo uma vaga na Libertadores no ano que vem Ela está classificada, mas é para ficar em quarto lugar ou em terceiro ou em segundo Porque campeão está difícil Se o Flamengo ficar em quarto lugar, se garante que vaga na Libertadores sempre passa para a Libertadores Então o Flamengo é importante ganhar esse jogo Eu vou botar um palpite, é no Maracanã, despedida de Filipe Luiz É 5x0 para a gente hoje E tu? 2x0 Puiabá Deixa de ser um secador, meu irmão Tu, Rui? 3x0 aí Para quem? Flamengo Para quem? Flamengo Para quem? Puiabá Flamengo E tu? 2x0 Flamengo 2x0 Flamengo Então pessoal, se você gosta de brincadeira, se inscreva no canal Se você gosta de futebol, deixe seu like, parte o jogo Bora! Bora! Não vou, não vou! Não vou! Ah! Caramba! Caramba! Quem foi? Luiz Araújo! Luiz Araújo! Boa! 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 Chufo secador! Cadê? Cadê o coxu? Olhando aí! Boa! Ele está nervoso, Puiabá Está no primeiro, hein? Para nem sair de uma bola Olhando aí! A Búfia! Pô! Bolaço! Jaraújo! É outra jogada que está feliz Que não tire como a troca do Tite É, mano, dá uma feta Olha, meu, olha Olha Faz! Veja que eu deixo ali, chega chutando O goleiro empurrou! Pula, goleiro! Pula, goleiro! Pô, é A galera ficou ensinando a feta dele, hein? Vamos primeiro Eeeh! Ué! Que a porra que o menino está fazendo o goleiro agora? Estou assistindo isso aqui, já tenho O cara não sabe para onde ele olha, mano O que é bem, irmão? Minha parceira não vou lá, saiu Sete minutos no primeiro tempo O menino já teve duas chances Ela ia pior, ela ia melhor, ela ia melhor, e aí eu vou pôr você na moda, mano O que é pronto, hein? Agora! Não! Pega, pide, pide! Pega! Pide! Pega! Pega, fide! Pega, fide! Pega, pide, fide! Pega, pide, 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 pide! Rai, vai ver como pide! Mê toca é o novo jogo Pega, pide! PEDOCA! Você perdeu o jogo! Como é que você perdeu o treino azeco com a marca mineiro? PEDOCA! Assistência! Faça a carreta! Faça a carreta, cruzou de menos dois! Zagueiro do dia! Empurrou o zagueiro! Empurrou, empurrou o carro! O que? Deixa ele aí! Fulpa! Fulpa! Fulpa essa manga! Fluminense agora, vou do Fluminense pra acabar o intervalo legal? É, vou do Fluminense pra... Boa! PEDO!